Vou falar nesse lance de tiro na cara aí, lá no jacarezinho lá, o que desencadeou a merda, porque assim, no dia que rolou aquela parada lá, os moleques lá do quartel, que a gente tem um grupo, de manhã, a primeira coisa, eles já mandaram assim, mandaram a foto, acho que de um polícia, né, que morreu primeiro, Tinha um polícia lá, e mandou umas fotos assim, do polícia morto, falou assim, aí negado, é o seguinte, quem tá na região do jacarezinho aí, ó, irmão, vai dar merda, fica todo mundo, se esconde geral, porque vai dar merda, e aí, deu merda, e aí deu merda, assim, eu já sabia, antes de virar tudo, os moleques já tinham falado já no grupo, cara, é, o que esse cara foi fazer lá, com todo respeito, tu sabe o que ele foi fazer lá? Sei, 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 era uma operação, contra o CV, denúncia de aliciamento de menores, molecada de 10, 8 anos trabalhando de avião no tráfico, aí tinha inquérito instaurado, tinha um mandado de prisão, já tinha gente pra catar, tava indo buscar os caras, e aí no jacarezinho tem aquelas barricadas, fora seu morro, né, e a equipe policial que foi lá, foi pra dar cumprimento aos mandados, tal, mas quando chegou pra subir com o caverão, tinha barricada, Você, como um bom atirador do exército, como um soldado reservista, deve se lembrar de um negócio chamado tiro amarrado, não lembro, não lembra? Você pega um local, ajusta teu tiro antes ali, e você vai e coloca uma pedra pra furar o pneu ali, sim, 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 quando a pessoa sai do carro pra furar, pra ver o pneu, você vai dar um tiro na cabeça dela, então eles chegaram, os policiais vieram fazer uma operação com o carro blindado, deram de cara com a barricada, um policial teve que sair pra tirar a barricada, Quando ele sai e tomou um tiro de fuzil na cabeça Explodiu a cabeça Cara, esse cara é parceiro de alguém a vida inteira Que nem vocês são, você imagina Vocês não vão sair de casa nunca Que nem a gente e tomar um tiro na cabeça É incidente Mas você não está indo em direção a ele A propriedade da gente levar é muito menor Do que o policial Infinitamente E assim, cara, família, filha, tudo igual E aí eles foram, então Por causa da morte desse Não, a operação já estava em andamento Chegou 50 Porra, tu te arraou o bagulho Tu é um carioca safado Vai dar merda, não vai? Chegou 50 polícias, o primeiro que saiu tomou um e explodiu a cabeça Aí eu te falo Aí fudeu, vai dar merda Não, Igor, nesse momento, você como cidadão carioca Você queria que o Estado Não usou o termo polícia Que o Estado virasse e falasse Vamos voltar mais tarde que está muito perigoso O Estado não dá ré O Estado avança E tinha que avançar debaixo de fogo E se teu amigo tomou um tiro Explodiu a cabeça dele Você imagina o teu sangue Você foi soldado, cara Aquele cara que está do teu lado O que? O teu parceiro do rancho? Você for na situação e machucam ele? Você vai olhar e você vai ficar doido, cara Você não vai, ah, raiva Não Você vai perder a cabeça Você vai terminar a operação Você vai terminar a operação E é o que eu falo Gente de bem Trabalhador Fica Fica numa cena dessa? Não Se você trabalha, você fica Agora se você pegou um fura Porque você era um moleque enfiado no crime Querendo pagar um sapo Virou para o traficante e falou Dá um fura que eu seguro Eu dou um fura na tua mão Para você peitar a polícia E a hora que a polícia vem Você está com o fura Você recua Depois como é que fica Nossas contas? Eu traficante-chefe com você Eu não te dei o fuzil? Como é que você não segurou os caras? Você quer ser corrida como? Você entendeu? Então assim, quem fica ali para peitar Não é entregador de flor Não é gente normal Entendeu? Não estou falando que todos são culpados Sem hipocrisia Que o papo é reto Mas assim Porra, começamos a operação Estamos em 50 Viemos fazer valer a lei Mandado do juiz Nosso primeiro homem sai A gente está no nosso país Na nossa cidade E a gente é o estado Nosso primeiro homem sai Toma um tiro na cabeça Como é que fica a cabeça dos outros 50? E a gente continua na posição de baixo E tomando fogo Aí você sai dali a ONU A primeira matéria que eu peguei Era Comissão de Direitos Humanos Classifica como chacina Ocorrido no Jacarezinho Eu falei Mas tinha uma Três horas que tinha acontecido Eu falei Mas já está na ONU isso? Peguei e abri a matéria A deputada fulano Da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Do Partido X Classificou como chacina Porque ela é da Comissão de Direitos Humanos Assembleia Ou seja Burocratizou uma parada Não Já jogou os policiais Com uma marcha Mas ninguém Cara Ninguém mostrou a imagem Ninguém entrou no mérito Da família do policial morto Momento algum Ninguém pensou que tinha um trabalhador Ali alguém que não estava na subversão Entendeu? Tomando um tiro na cabeça Em trabalho Nos Estados Unidos da América A morte de um policial O negócio O cara Ninguém aceita a morte de um policial Sabe por quê? Porque é o estado Quando você enfrenta um policial Você está enfrentando a lei do país A gente Nós somos Nós temos que fazer valer a lei Quando a polícia sai O ser humano é sem vergonha Quando tem greve da polícia Em 24 horas 48 horas Está tendo saque já É verdade Já está tendo saque As pessoas O tráfico já está aumentando Então assim A gente faz valer a ordem Se a gente anda Vai Volta Sobe Desce Se tem trânsito Se não tem Se existe uma organização Quem garante isso É a polícia Através da força Porque se ela não estiver ali Com a força O ser humano não respeita nada Que não seja a força Entendeu? Então a nossa função É dar estabilidade Para a sociedade andar E a gente toma pedrada Não somos bem remunerados É o que eu falei Pô, a polícia não gosta A população não gosta da polícia Não, a população gosta da polícia Mas a população sempre olha Com um pouquinho de desconfiança A população tem que entender Que assim, ó Tem corrupção na polícia Vou entrar em ferida já Tem, tem, tem É pouco Cara, é muito pouco Cara, é muito pouco É menor do que em outras profissões É muito pouco É pouco É menor E aí tem um julgamento errado De uma classe inteira Que sai de casa Para tomar tiro Então você chega Num momento de revolta Que você fala Pô, sai todo dia de casa Para tomar tiro O salário não aumenta Não sei o que lá Mulher dá esse culacho Não sei o que lá Pô, no dia da folga Eu tenho que ir Dar aula Para fazer mais um dinheirinho Pô, um vizinho Me chama de ladrão Porque ele acha que Só porque eu entro na polícia Eu sou corrupto Entro na polícia Já vai fazer o bloqueio Já vai tomar uma nota Já ficou, tá rico Já virou ladrão Pô, esse cara vai ficar Você entendeu A cabeça desse cara? Agora assim Nos Estados Unidos não Nos Estados Unidos Um policial sai à rua O cidadão olha Para o policial Fala assim Caralho, velho Esse cara está com essa roupa Para tomar tiro no meu lugar Se entrar um ladrão agora O ladrão vai em cima dele E não em mim É a vida dele Cara, ele cuida da minha vida Ô, obrigado, cara Obrigado por trabalhar Nessa profissão Que é a maior merda Com todo mundo Que é arriscada Que é arriscada Para segurar a bronca Cada dia da gente Para a gente poder ir para a escola E voltar Então lá O americano Ele vê um homem Das forças armadas Exército, velho Não é nosso exército Que graças a Deus Não está em guerra Tem tropa americana No mundo inteiro Você se alistou Nos Estados Unidos Você vai para o front Você vai fazer manobra Treinamento Porra, Igor Você conhece a caminhada Você imagina uma manobra Semi-real ali O peso de uma manobra Você mais um soldado ali Não, os moleques Os moleques Nas manobrinhas de merda Já passavam mal Nas manobrinhas de merda Você imagina uma manobra real Do exército americano, cara Então assim Aí aquele cara volta E sai do exército Pô, você olha para a cara dele E fala Você serviu Pô, você serviu três anos à pátria Pô, cara É parabéns Não E aí agora eu estou sofrendo um bullying Vou aproveitar assim Da cunha vítima de bullying Porque tem muito Porra, tem muito policial Caralho, um cara desse tamanho Foi sofrendo bullying Cara, muito policial Torcendo o nariz Para mim, muito amigo Torcendo o nariz Sério? Cara, por culpa do seguidor Eu vou brigar com os seguidores agora Eu vou brigar aqui Estou brigando com a internet Cara, assim As pessoas descobriram Muitas pessoas descobriram O legal do trabalho policial Que não é só no filme americano Que ele existe pelo canal Aí as pessoas acham que existe O Pantera Negra O da cunha tal E que ninguém mais é polícia Cara, isso ofende Quem está tomando tiro na cara Eles são todos iguais Melhores que eu Ou piores É tudo a mesma coisa Então, assim Porra, cara É uma campanha que eu estou falando Cara, quando encontrar outra polícia Se você gosta do meu trabalho Não é marketing não É tipo assim Porque os caras que tu se queima É que nem tu Que era cheio de corrida no quartel Tu começa a ficar muito corrido E teus parceiros falam Por que tu é mais esperto que os outros? Tu toma uma chinelada E tu não quer tomar a chinelada dos parceiros Quem são as pessoas que eu mais amo? Meus amigos policiais Os caras que estão ali contigo Porra, meus trutos da vida No quartel eu vivia mais com os caras Que com a minha mãe Que meu pai Exato E eu estou tomando as cutucadas Então, assim Por quê? Porque o cara encontra um polícia na rua Fala, pô, tu é da cunha Porque da cunha é polícia Cara, eu não sou o único polícia Todos são iguais Todos fazem isso Eu só não filmo A única diferença de mim Para todos os outros polícias do Brasil É que eu filmei Pode crer Cara, ponto Só que assim Quando os caras vêm na rua Porra, vem tirar foto comigo, cara Muda a mentalidade do país Sabe por quê? Porque se as pessoas começarem a tirar foto com o policial E ele sentir o que eu estou sentindo A valorização que eu estou sentindo Ele vai cada vez querer trabalhar melhor Involuntariamente Independente de salário Só pelo elogio O ser humano Pode prestar atenção, cara Você pode ter na maior merda fodida Mas tu ganha elogio Fala caralho, velho Tô pago Tá pago essa porra Pode comer mais feijão mesmo Não tem problema Cara, mas um elogiozinho Sabe aquele cafunézinho? Aham Tá pago nessa Cara, mas um Você pode ter na maior researching Você pode ter tables Você pode ter Me dê Você pode ter Você pode ter EntretAss Aham Você pode ter Você pode ter